Oi Diego, eu comprei um vaso, sabe esses vasos bem grandões assim, já viu aqueles de quase dois metros? Pra que um vaso desse tamanho? Pra pôr na sala. Não acredito, pronta a casa ainda. Mas eu já tô pensando a frente, lá no meio, vai lá que eu te mostro. Meu Deus do céu, não acredito nisso. Vem aí.